A jornalista Denise Rotenburg conta agora pra gente sobre os bastidores da política. Olá, muito boa noite pra você que assiste a Rede Vida. A carta convite que o Brasil recebeu para ingresso na Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, foi vista como um tiro certeiro para se encaixar no programa de governo do presidente Jair Bolsonaro para as eleições deste ano. Bolsonaro vai usar essa carta para dizer que a economia brasileira vai muito bem, obrigada. O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, sai fortalecido desse processo, assim como o ministro de Relações Exteriores, Carlos França. Falta, porém, a parte que não depende do governo federal para que esse acordo seja finalmente fechado, uma vez que isso começou lá no governo do presidente Michel Temer e só agora que veio a carta convite. Falta ainda que o Brasil cumpra requisitos de redução do desmatamento, precisa aprovar as reformas estruturantes que estão no Congresso Nacional desde os tempos lá do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, há um grande serviço ainda pela frente que precisa ser feito. A gente vai ter que esperar aí para ver como é que isso vai se processar ao longo dos próximos anos. Porque, para este ano, o discurso de que a economia vai bem e a área econômica fez a sua parte, até vai valer para o período eleitoral. Mas essa negociação vai levar ainda muitos anos. É preciso esperar e ter muita paciência, porque a diplomacia caminha devagar e sempre. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Jornal da Vida